E aí Para caralho, vai gravar ali caralho Vai, tá gravando, tá gravando aqui ó 1, 2, 3, gravando Salve rapaziada, bem-vindo A mais um vídeo E hoje tem uma notícia top Você já tá sabendo, né? Mas na conta de contê, você não acreditou, né? Não, perfeito O cara é louco da cabeça Mas antes de vocês ouvirem essa notícia aqui Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, que não pode Notificação E comenta E o sorteio do comando Tem o sorteio também Sorteio do comando O sorteio vai ser feito pelo Instagram Isso Vai ter a nossa página Do Instagram, a página do sorteio Eu não sei mais como que funciona esse bagulho de sorteio Como que é esse bagulho de sorteio aí Tem que seguir A página Tem as regras Tem as regras da situação Eu sou meio cabeça dura Eu não entendo esses bagulho aí, tá ligado? Então vocês vai lá no Instagram Vai tá o Instagram aqui Vocês vai ficar sabendo Vai tá por dentro de tudo rapaziada, ó Pode ver que a oficina tá bagunçada por causa das obras Olha aqui A gente vai construir uma parede aqui Tá em obra dentro É, vai fazer uma casa pro neguinho aqui Vai morar aqui, ó O que vocês acham? Não vai fazer Não vai fazer um home office Rapaziada, a gente vai fazer outro muro aqui Vai fazer outra cobertura Vai fazer outro Outro comando daquilo lá Só que vai ser Vídeos futuros Que vai ser um negócio Especial, certo? Então não pode revelar o que vai ser E Rapaziada O vídeo aí É sobre o motor Dois cilindros do Riva Então a gente tem uma notícia boa Pra dar pra vocês aí É Só fiquei muito triste Que não deu a meta de like Que a gente pediu Mas O Riva falou Vamos ver que o Riva falou Deixa de fuleiragem Deixa de fuleiragem Se tem negócio de like Então é isso aí Eu vou seguir o conselho Eu vou seguir o conselho Conselho Seguir o conselho Eu vou seguir o conselho do Riva E vou parar com essa fuleiragem De pedir like Mas Deu bastante like Vinte e dois mil likes aí Então É Eu tenho que agradecer Esses Vinte e duas mil pessoas aí Que deixou o like Que quer ver o motor Do Riva aqui Vai ter o teste de dados desse motor Tem o que? O teste de dados Vixe, quem que vai testar? Acho que mexe o meu nome Então rapaziada Eu vou ligar pro Riva Pra gente negociar esse motor Vamos dar uma ligada aqui Vai querer atender, né? É Eu tentei conversar com ele aqui Mas eu acho que ele deve estar na construção Lá do Do barracão dele Eu acho que ele não Ou tá na Na Indonésia É Tá estudando Pra fazer um outro motor Com a nova voz aqui Vai que ele atende, né? Ó Eu ia chamar de vídeo É Não tá atendendo Nem chamar normal Deixa eu tampar só O número aqui Que é confidencial O número que eu tenho aqui, né? Então ó Tá aqui ó Riva retífica Apesar que ele deixa o número No canal dele Mas esse aqui é outro número Ah tá Esse é outro Esse aqui só eu tenho Ninguém tem Ah A manha dele foi A manha dele foi com o Silva, hein? Ó Ó Atende Atende Fih da molesta Não vai atender não Já liguei pra ele agora Pouco Graças Eu regalo Se você pode ser atarifado Eu posso Beleza rapaz A gente não tá precisando falar com o Riva Mas Eu deixei mais ou menos acertado Pra ir Riva Se der os 30 mil likes Eu vou comprar Aí ele falou assim Larga de fuleiragem Compre esse motor logo Rapaz Compre esse motor logo Como deu 22 mil likes aí Eu não vou esperar Às vezes aí Vamos colocar daqui Uns 15, 20 dias Pode ser que dá os 30 mil Mas O neguinho tá mais ansioso Que eu Pra ver esse motor aqui Então A gente já vai fechar Então A Riva Dois cilindros Ou o motor Tuis Dois cilindros É da Autogiro Eu já deixei mais ou menos acertado Com o Riva E se ele vender pra outro Rapaz Eu vou lá pegar ele De porrada Ô Rick Quanta cilindrada é esse motor aí? 500 Não 249 499 498 Ah Errei por um pouco Errou por dois cilindrados Não é só ronda Só ronda Não, mas pra nós vai ser que é cilindrada Eu vi assim Eu vi no comentário assim ó Os que falta é o piloto que tira É É É Então Pode até ultrapassar isso aí Como a gente já praticamente Tá com o negócio fechado Eu só ia ligar pro Riva aqui Pra ele confirmar pessoalmente aqui Pra vocês verem aqui né Que a gente comprou realmente o motor É Mas ele vai postar depois no canal dele E vocês vão ficar sabendo que É verdade E vocês vai ver esse motor aqui A gente vai funcionar Vai botar pra arrombar esse motor aqui E ele deixou Ele vai deixar o motor pronto Porque tinha um barulho de tucho no motor Então ele pediu um tempo aí Pra poder tá arrumando O O cabeçote ali né A parte dos tuchos E tinha um BO que tava no estator Parece que o estator queimou E não tá carregando bateria Então ele vai entregar o motor pra gente Tudo arrumadinho A gente chegar E adaptar aqui na barra E ele E o mais importante Não precisa cortar a quadra Não precisa fazer nada né Não Só adaptar aqui ó Só acertar e adaptar Depois não adaptar aqui a carenagem A gente vai ver o que mais faz Mas Vai dar onde ele adaptar E Ó Aqui Vai ser 498 cilindrada reais né E aqui 495 cilindrada Vai dar uma briguinha Tá bom né Ah eu quero ver Quero ver Dá pra levar ou não vai? Rapaz E detalhe viu Tá chegando outra moto nova no canal É E é moto tipo Pique assim ó Pique assim ó Ó Pique assim ó É moto pique assim ó É Pique CB1000 Tá ligado moleque? É uma moto nova aí pro canal Então Pra fazer teste Pra fazer teste Pra fazer teste Vai ser uma moto aí De alta cilindrada também né E dá pra tirar um pedinho O que você acha? É Vai dar trabalho pra mil? Lá no Tocolama Lá no Tocolama Já vai Já vai Já vai pular e... É Então vai Então vai Vai Então vai Caralho Caralho O laboratório Que vai ser o laboratório da Autogiro Mano Ele que vai Tá 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 A gente A gente Colocou Uma vitrine ali Que vai ficar top Então, quando vim os clientes mesmo nosso, fã, quiser vir na oficina, às vezes trazer uma moto a passar, o cara vai querer ver, né, passando uma moto, então, como não vai ficar dentro da sala, é só vir aqui, ó, vai vir aqui e vai assistir, certo? Então, rapaziada, ó, vocês viram ali os pisos aqui, né, vai sentar os pisos, tem a vâmula da caneta aqui, ó, como aqui não vai ser um aumento acústico, a gente não vai vir nas paredes, a gente vai colocar aqueles, tipo, um, a casca de ovo, de, não é de isopor, é de espuma, é de espuma, então, aqui vai ser o garoto da mão, lá, é os patrocinadores que estão fechando o canal do giro, explicar aqui pra vocês aqui, galera, ó, explica aí, é, pra galera ver aí, ó, aqui, ó, vai ser espaço pra patrocinadores, tá? Então, o pessoal que tá assistindo o vídeo aí, que tiver interesse, é, em divulgar, em aparecer aqui, a gente tem esses espaços, tá, galera, é um espaço contado, é restrito, vocês tão vendo ali que é 60 por 50 o banner, né, e a televisão vai ficar ali, ó, tá vendo? Aí, todas as motos que a gente passar no dinamômetro, é, vai tá aparecendo aqui, todos os patrocinadores aí da, da, da AutoGiro. É isso aí, rapaziada, vamos dar um exemplo, ó, ali a gente tem os nossos patrocinadores hoje, os nossos, os nossos parceiros, quem que é hoje? Funtec, é, Brunitec, Brunitec, é, a quinta aproximadora, deu um GMS. GMS Escape, é, Protect Me, esses são os que já estão fechados com nós, é, o Beto Nand, Nand Soluções, então, a Dinamar, já fechou. Dinamar, também a gente fechou, então, já tem bastante empresa que já tá fechado com nós, então, se você é uma empresa que tem interesse de fechar aqui, ó, tem, eu acho que mais umas quatro vagas aqui ainda, três ou quatro vagas, então, entre em contato com nós lá, pode ser pelo, por e-mail ou pelo Instagram, que vai tá aí, o link do Instagram, ou vai tá passando o Instagram aqui, ó, tá vendo o Instagram passando aqui? Faz o barulhinho, faz o barulhinho. Pra mim? Então, vai ter o Instagram passando aí, vocês vão lá e me contato, que a gente, é, tenta dar um jeito de, de, de ver lá, mas só pra quem tem uma empresa que realmente tem interesse de ser patrocinador, tá, rapaziada? Então, é, tá no peito de motor do Riva, e vai ser aqui que ainda vai testar se aquele motor tem a cavalaria que não tem mais o que mostrar aqui, porque a gente já mostrou o que tem que mostrar, certo? E eu creio que, será que, quanto tempo vai esse motor vai daqui, Riva, 10 dias, 15 dias? Mais ou menos. Nossa, veja a hora, ô, Riva, manda esse motor pra nós rápido, bicho, fica até uma meia-noite, duas horas, três horas da manhã, pra fazer esse, esse detalhe que tem de ser feito o motor, e manda pro transportadora Senex 10, se existir. Ou manda uma despacha em algum avião, e manda pra nós aqui, que não é a gente. Ó, ó, eu queria aproveitar, eu queria aproveitar o momento aqui, eu queria mandar um salve lá pro Ricardo, o Carpa, o Gordinho. Salve pro Ricardo, o Carpa, o Gordinho. Queria mandar um salve pro Vitor, Vitinho lá da Marilã, moleque monstro. Salve pro Vitinho da Marilã. Conhecido como pequeno lá, preparador de massa do Wafer. A gente já falava todo mundo. O pequeno preparador, ele falou, opa, preparador de massa. O primeiro é o preparador de moto, é o preparador de massa. Preparador de massa, eu fiquei devendo um salve aí pra rapaziada aí. Então beleza, rapaziada, então é isso. Esse é o vídeo de hoje, comenta o que vocês acharam. E, mano, mete o dedo, arromba o dedo no like, porque, quando chegar o motor aqui, a câmera parou, mas estamos de volta. Então é isso daí, rapaziada. Vou mandar um salve pro meu parceiro, Matheus Furnanetti. Beleza, Matheus? Salve a nós, estamos juntos e traz minhas peças aí. Então é isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Espero que a gente possa fazer bom proveito do motor aí, né? A gente vai fazer. Tem que fazer, porque... Entra em detalhe, vai ter uns kits, tipo assim, que é um motor caro, não é um motor barato que ele tá pedindo. Um negócio que nós tá pagando aí, que esse é um motor caro. Aí o negócio vai falar, nossa, mas dá pra comprar um motor de morte. Por que você não comprou um motor de morte? Porque um motor de morte, você acha que é o lugar que você compra. Aquele motor lá, só existe um. Só que existe um. E o Riva vai mandar pra nós, pra gente brincar com ele aqui. Se quebrar aqui, já vai pro cemitério do lado. Mas não vai funcionar nele, será? Não vai funcionar nele? Ah, vamos funcionar ele, ligar, vamos ver o que vai ser. Se a galera não deixar a live na hora, querer ver... Não vai funcionar nele. É, quem manda no canal é a galera. Lógico que é. O que eles falavam que nós fazemos, nós fazemos. Fazemos. Beleza, rapaziada? Então, vai embora. Bora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.